Pula-se Pô, eu adoro esses agapos aí, mas o meu tá classe A É o... O BB-4 Ah, sei Eu adoro esse carro Pesadão, meu Ninguém reformou o carro, só eu e o fuck Beleza Eu nem mexi O meu tá classe A, esse carro Não, eu tava de estoque na garagem Eu lembro que eu tinha esse carro aqui Caralho, o que havia arrancado foi essa Mas dá pra ganhar Tá falando do qual? O meu aqui O som que o motor fez Mano, o barulho do meu motor Tá parecendo um motor do GTR, você não tá ligado Caralho, sai da frente, filha da puta O cara tá me fechando O meu tá com barulho do GTR, você não tá ligado, velho Pega ele É o cara do time, tá me fechando Eu vi, eu tô bem logo atrás aqui Ele vai me fechar agora, quer ver? Ah não, esse aqui é a réplica do barulho do GTR, mas é igualzinho do R34 Pô, vou te contar, hein? É um carrinho antigo, mas faz curva Então, eu te falo, eu gosto desse carro Eu te falei isso Pô, eu tá classe A Esse aí também é carro de celeiro É? Nem recordava É, é carro de celeiro isso aí Nem recordava ele não Não, lembra desse carro aqui Ou, o carrinho que valia muito Era um GTR 40 MK1 E valia muito, lembra? Verdade, né? Era 20 milhões, se eu não me engano Nossa, velho, carro delícia pra jogar É bom pra encontrar pra você ver Se nem ver nem 100 mil, eu acho Aham Não, e o Skyline, tá me aumentando o preço Eu comprei quatro, assim Ih, cara Eu gostei, gente, o Skyline tá me entendendo bem Não bate nem minha, filho Você tem no meu time, né? Pelo menos eu vou ter um carro assim Ah, eu consegui Tem um noob, um noob assim até que vai Agora Quando é Três Até quatro Carro Cada noob que fica lá atrás lá é foda Tá com criança nas quatro ou o fluxo? Trocou o motor? Meu outro aqui é o motor dele Não coloquei nada no... Não, esse aí eu não sei O... Não troquei nada no motor Esse aqui tá com o motor de ginal Cara, olha onde os dois últimos estão Cara, olha onde os dois últimos estão Cara, tá muito longe Calma, eu nem sei depender da distância Você tem que passar esse cara aqui Puta, me passou Filha da puta É, só se bugar Ah, acho que se bugar, hein? Muito bom Muito bom Ah, você pegou a BMW Z2, turma BMW é bonzinha, tá? Motor... Motor da BMW sempre foi bom, né? Nossa, o cara exagerou no nome dele ali, hein? Fernando Ah, cara O cara queria botar o nome dele Lógico que não vai ter Fernando, né? Ele fica experimentando 500 tipos diferentes É... O meu sempre coloca um número na frente Ou alguma coisa parecida Esse é o Gabriel Monteiro aí Do Rio de Janeiro aí, ô, Fux Ah Tá a maior polêmica aí Que ele vai ser expulso aí Como é que é? O Gabriel Monteiro aí Que ele acusou o delegado aí, sei lá O tenente aí Que faz participação da facção Tá no Facebook espalhando aí Tá onde isso? É no Rio de Janeiro aí Nessas quebradas aí Não, não, mas você viu isso Tá onde? Oi? Você viu isso Tá onde? Essa parada Tá no Facebook Tá no Skype E o bagulho Mas diz que é verdade mesmo Mas diz que é verdade mesmo Caralho Diz que vai perder a farda Não tô lembrado Desse riqueza aqui Vai perder até a farda Do chão, parece Ah, o grande vivo Vou falar quem é o louco Que tá deslizando essa porra toda Nossa, foi o cara que empurrou ali Aí empurrou de novo Assim é meu bom Vou dar uma reduzida aqui Só pra você Deixa os outros aproximar Oh, cara Olha o outro que teve aqui O Fernando aqui Contração de trazido dele Vai que não Acelera esse negócio aí Porra, eu tô atrás de um aqui É aquele de novo Ele não abre Dico de Deus Que major, cara O cara não abre Aqui vai só fechar Eu sou igual um chapa agora Tem hora que eu pulo no leito Tem hora que eu pulo no leito Não me fecha não, major. Esse cara tá foda. Ele tá de sacanagem, senhor major. Eu passei, foi reto. Ele drifta na tua frente, na reta. Não, mas o problema é que não é isso, na reaceleração. É no meio da reta já. Vixe, como assim? É no meio da reta, não tem como ele perder a traseira daquela forma. Você tá vindo com ele assim, quando é que não, ele joga pro seu lado. Ele vê que ele tá perdendo e ele joga pro seu lado. Aí é foda, esses cara que não gosta de ajudar. Não, aí teve uma sequência de curva. Eu fazendo fechadinho pra passar, Só da puta fazia questão de fazer fechadinho pra eu não passar ele. Eu ouço. Viu aquela nova BMW? Não é aquela que eles vão sair aí? Empato, eu acho. Esquisitão. O cara com um carrinho bonitinho, quanto redondinho, com essa porra que é essa caixa de sapato. Todo mundo saindo de traseira com tração nas caixas falando tchau. O outro é batar fazendo merda ali. Tô vendo. Passar geral aqui. É, porque eu fui com ele. Ô, e aí? Mas ó, vai bater no salão, hein? Agora eu vou até tá sofrendo com ele. O cara chegou batendo na minha lateral aqui. Porra, meu avatar! Porra, meu avatar! Olha, eu vi um sustento com o adeusivo pra ferrer nisso até contra matar. Mas hoje eles não tão deixando. É verdade. Pronto, apoiou com o Major. De novo, ó. Ah, merda, errei. Caralho, sai, pera puta! Ixi, tá tão f***. Ixi, tá tão f***. Galera aí, galera. Tá perdendo. Tem que ganhar essa. Tá perdendo? Pera aí. Faz um atalho aí que dá. Arruma um atalho. Arruma um nitro aí. Vocês gostou do Need for Speed Hit ou não? Nem cheguei a jogar. Não escondi, não. Eu testei ele. Ah, mano, eu joguei ele, mas tipo, aquela jogabilidade não é aquela jogabilidade. Não, sabe o que é? Não, sabe o que é? Sabe o que é? Sabe o que é? Eu consegui jogar esses jogos puramente arcade. Aham. Tipo, eu falo, eu peguei o The Cree 2. Né? Lançou até um pouco antes desse. Fiquei jogando o The Cree 2 em mó tempão porque na época eu não queria pagar o valor cheio desse jogo aqui. Sim. Fiz tudo o que tinha pra fazer naquele começo do The Cree 2. Quase todas as conquistas. Mas depois que eu peguei esse jogo, nunca mais abri o The Cree. Eu falei pro meu tio, né? Meu tio que me soube jogar videogame. Aí eu falei pro meu tio. Tia, depois que o Forza Terazão chegou, o Gran Turismo levou pra pau, o Need for Speed levou pra pau, tudo levou pra pau. Aquele Need for Speed que tá aí agora aí, eu não joguei ele por causa daquela câmera dele ali, mano. Não gostei de jeito nenhum, mano. É o Hit, é o... O Hit é meio chatinho mesmo. Não, o melhor jogabilidade que o joguinho ia ter o Zinfor Speed foi o... Acho que foi o Hot Cursuit, eu acho. Aquele jogo era muito bom pra fazer Drift e tudo. Ele era muito bom. É, eu vou jogar copos. Como é que dão luz? É. O Avatarazin tá todo na minha bota aqui atrás. É. Um sícato, é. Se chegasse o... O Avatarazin era um dado. Tô contornando agora. Tava cont... Quando você for, tava contornando a última curva. Tava. 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 Você acabou. Tava. valor